E sobre Gabriel Jesus, uma possível volta por empréstimo para disputar o Mundial, aquela coisa toda, já que o Arsenal deve negociar o Gabriel Jesus, acabei de confirmar essa informação e me disseram que não procede que o Palmeiras negocia uma volta do Gabriel Jesus, ou um retorno dele, mesmo porque uma pessoa que trabalha com ele no dia a dia me disse, o Gabriel Jesus tem 27 anos e tem muito mercado no futebol europeu, foi jogador da seleção brasileira nas últimas duas Copas. Voltar ao Brasil, só se fosse uma coisa assim, ah, não tem nenhum clube para ele jogar na Europa. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Lucas Moura, mas o Lucas Moura tem 32 anos, então o Gabriel Jesus tem 27 e muito mais mercado. Então, assim, muita calma nessa hora, o que me contam, respeitando evidentemente todas as apurações, como sempre eu faço, mas a apuração que eu tenho para trazer aquilo de primeira é que não há negociação e que dificilmente o Gabriel Jesus voltaria nesse momento com 27 anos. Ah, os nossos 27 anos, né, André? O Daniel Santana mandando aqui o PVC direto do cativeiro. Todo mundo zoando muito o vídeo do PVC, mas não, gente, o problema não é a escuridão do quarto que ele está, o problema é onde está a PVC. A gente falou desde segunda-feira, está em Amsterdã, quero ver se vai chegar na sexta, André, André, vamos conferir, aguardaremos. Obrigada, André, bom trabalho por aí em Belém, faz o convite para a galera te acompanhar. Hoje, transmissão 76, Amazon Prime, né, transmissão exclusiva, estarei lá com meu amigo Kleber Machado e também com o Rafa Oliveira e o Salve Spínola. E amanhã, claro, evidentemente, vou trazer todos os bastidores aqui no All Sport, aqui no nosso de primeira, com vídeo, aquela coisa toda, trazendo tudo desse jogo do São Paulo, desse misto quente do São Paulo contra o Águia de Marabá no Mangueirão. Valeu, Arnazita, e obrigado a você que ficou com a gente até o finalzinho, que deixou o like, mandou mensagem, amanhã a gente está de volta, 11 horas da manhã, ao vivo, beijo, bom dia. Obrigada. 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 Obrigada.